Fala galera! Fala rapaziada! Fala! Nós somos da Supercom e a gente tá felizasso que vocês se inscreveram aí na lista de amigos da Supercom no nosso site. Muito obrigado! A gente gosta pra caralho de ficar próximo de vocês e manter esse relacionamento aí é muito legal e tal. E quem ficar aí ligado vai ficar ligado! E um monte de coisa... Porque vai estar ligado. Muito ligadas! Vai rolar um monte de promoções e paradas específicas pra tua cidade, então é importante que tá o cadastro bonitinho lá com a tua cidade. Você vai ter acesso a promoção, você vai ter acesso a ingressos de show antecipados, você vai ter acesso a materiais da banda que ninguém nunca viu e nem a gente ainda. Que a gente nem fez ainda. Que a gente nem fez ainda. Várias coisas. Muitas coisas? Ai meu filho, minha filha! Não deixe de conferir a nossa lista de shows. Yeah! Agenda de shows. Pô, o site tá irado, tem um monte de coisa lá. A gente vai se preocupar sempre em manter ele atualizado com coisas legais e quentes. Muito obrigado! E tem uma promoção rolando, overdose de felicidade, então participa lá também, lá no site. Supercomborock.com.br .br Yeah! .br E... Valeu galera! E aproveitando, vamos nos umir. Umir? Umir? Umir! E aproveitando... O original jamais se desordinalizará. E aproveitando, vamos nos umir no domingo, a noite, pra mais uma etapa do Superstar. Resumindo o que ele falou aqui nessa bagunça, domingo a gente vai estar no Superstar. Vote! Vem votar na gente. Vote! A gente vai entrar nesse chatzinho que tem no site também. É o mais deslexico. Vote! Lá dentro do site tem um chat, que a gente pode conversar e a gente troca uma ideia... Que é chat pra caralho! Vote! Vem, vem com a gente. Vote! Esperamos vocês lá! Valeu! Vote! Vote!